E... voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, faltavam no vídeo passado dois territórios, né? Dois não, né? Faltavam duas facções, né? O Simahui se arruinou tentando nos destruir aqui e talvez eu acabe com ele no próximo turno, tomando de volta a fazenda aqui, que eu preciso de pomida. Mas eu preciso me recuperar também com essas unidades aqui, senão não vai dar certo. E eu fiquei de invadir esse castelo aqui com o meu exército principal, que é a capital do Simahui, né? É o que a gente vai fazer, galera. É o que a gente vai fazer, beleza? Então vamos passar o turno aqui, que não tem mais como andar com nenhum exército. E não tem mais como dar upgrade nesse lugar aqui. Por que esse lugar aqui tá com a ordem pública tão ruim, cara? Imposto, apoio à facção, construções, ué. Mas o imposto tá... Será que melhora? Menos quatro. Bom, eu vou deixar assim, só que a comida diminui, né? Bom, vamos esperar. Vamos esperar que eu vou retomar a fazenda aqui no próximo turno. Aí a comida vai voltar ao normal. Vamos lá. Meu Deus, cara. Já fui atacado, galera. Ok, vitória pírica. Cara, sinceramente, eu preciso lutar? Eu preciso lutar? Eu vou delegar, eu não vou lutar isso, não. Morreu. Aê, venci. Era capaz de eu ter perdido se eu tivesse lutado. Porque eles têm catapulta, tá vendo? Eles têm balista, no caso, né? E as balistas, elas... Jogam durante o gameplay. Aê. Sima Liang contra o Império Jin. Maluco. Ué. Sima Rui. Nossa, todo mundo declarou guerra contra... Ah, tá. Quando o Império declara guerra com todo mundo, dá isso. Ahn... Ganhar uma nova montaria pra cima, Lan. Ganhar um elefante. Eu não quero elefante, não, cara. Eu quero um cavalo novo. Pronto. Vamos comprar um cavalo do comerciante. Quando alguém... Olha isso, cara. Elite marrom. Meu, que cavalo foda. E a minha comida... A comida que eu tenho agora aumentou. Ahn... Vamos vir aqui atacar esse cara aqui. Ou o exército dele vai ser muito pesado. Maluco vai ser pesado. Conserta aqui que tá quebrado. Cara, eu acho que eu devo atacar o Sima Rui, na moral. Se eu não atacar o Sima Rui agora... Cara, essa guarnição é muito pesada, velho. Deixa eu pensar, tá? Primeiro eu vou pensar. Depois eu vou ver se eu ataco ele ou não. Ahn... Cadê aqui o Sima Lan? Maluco. Equipe esse Elite marrom aqui. Olha que cavalo foda, cara. Cavalo bonito. Ahn... Que viadão bonito. Tá, vamos vir aqui. É nossa. Vitória pírrica. Ah, tá de palhaçada, mano. Sério? Eles têm uma guarnição boa, né? Deixa eu ver o mapa aqui. Porra, mas o jogo não reconhece o meu uso de armas de cerco, não? Pra conseguir a vitória? Tá bom, vamos lutar. Vamos usar as catapultas. Vamos abrir a parede. Vamos matar todo mundo. Vambora. Aê! 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 Qual o melhor caminho pra invadir a cidade, hein? Tem muita torre na frente aqui. Por trás seria um bom caminho... Não, 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 não. Vamos ir direto pela frente mesmo? Será que destruir umas torres é bom? Acho que é bom só destruir a parede, né? Qual que é o melhor? É capaz de incendiar construções? Cara, vamos só destruir tudo aqui. Olha isso, galera. Eu vou arrastar a unidade... O Three Kingdoms é bugado, mano. Na moral. O Oito Príncipes é bugado. Eu vou arrastar a unidade... Dá uma quedinha de FPS estranha, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes... Em cercos. Mas acho que é dependendo das cidades, né? Toda cidade, não. Eu vou atacar, mano. Eu vou atacar... E vou destruir todo mundo. Mas vamos lá. Vamos botar aqui nossos balestreiros aqui. Nossos espadachinhos na frente. Vocês aqui. Não. Fica do lado, vai. Pronto. Fica do lado. Fica do lado. Os machadeiros eu vou deixar aqui também. Eu acho que eu vou usar só essa força de ataque aqui. O resto eu não vou usar pra atacar, não. Vai ser só essa força de ataque. Esses aqui vão ficar... Esse cara vai ficar junto das catapultas. Não. Fica junto do exército, vai. O comandante vai ficar aqui normal. Acho que os lanceiros eu vou deixar aqui junto das catapultas. Não vou botar pra atacar, não. Os cavalos aqui. Pronto. É isso. Vamos lá. Quebra a muralha. Vamos avançar até a muralha quebrar aqui. Vai, pedrada. Nossa, tem... Tem um trabuco aqui, mano. Não sabia, não. Vamos acertar o deles. Eu não sabia que tinha uma artilharia aqui. Acerto o deles também. Nossa, não acerta, galera. Será que o fogo acerta? Será que o fogo pega ali? Acho que nem o fogo pega ali, cara. Ah, tá pegando. Opa, pegou. Tá pegando. Tá matando os caras aqui, o trabuco. Aê, tá matando. Pronto. Destruímos o trabuco. Eles fizeram os carinhas nossos correrem, né? Desgraçados. Eu vou ter que aguentar os balestreiros. Ó, abrimos um buraco aqui. Vamos abrir outro buraco aqui agora. Beleza. Ali tá cheio de lanceiro, mano. Olha que foda. Como é que eu vou fazer pra atacar isso aqui? Vamos atacar normal, então. Desse jeito a gente divide os soldados lá na frente. Ataca normal e divide o pessoal lá na frente. Eles quase destruíram nossas catapultas aqui. Com esses ataques deles. Vai cair esse muro aqui. Vai cair. Aê! Morreu um monte de inimigo. Beleza, conseguimos. Agora vamos atacar a torre com fogo aqui. O que der pra atacar com fogo, a gente ataca aqui. Vem a cavalaria pra cá. Acho que fogo é muito bom pra gente... Dar dano na torre deles, né? Aê! Queimou. Beleza. Queimamos o portão dos caras ali, mano. Funcionou mais ou menos. Tá, vamos usar esses caras aqui também pro combate. Vamos lá. Nossa senhora! Começou a dar aquela travadinha sinistra, tá ligado? Aqui dentro não vai pegar, né? Vamos tentar acertar aqui. Vou tentar mirar aqui na direção dos inimigos. Acho que a catapulta vai andar. Ela não vai acertar, ela vai andar. Se a gente mirar nos caras aqui, a catapulta anda. Vamos atacar aqui. Aqui o portão tá fechado, não vai abrir. Não adianta. Será que consigo abrir o portão? Acho que não consigo, não. Bota pra atirar aqui. Mete os caras ali em cima. Ativa aqui. Ah, abriu o portão, GG. Não, peraí, ô. Por que vocês não tão passando por aqui? Não, vocês não, cacete. Por que esses caras não tão vindo por aqui? Ah, vamos destruir essa estaca de madeira. Agora vai. Vamos mirar bem aqui no meio. E a gente consegue. Vamos invadir aqui com os cavalos. Esses caras não tão atirando não, mano. Ah, tão... Tão tomando tiro, mano. Ah, eles tão atirando lá dentro. Nossa, tão tomando tiro ou tão atirando? Que zoado. Atirem aqui, meus amigos. Aê! Vamos entrar. Destruir as barricadas aqui dos inimigos. Ataca pelas costas aqui. E conseguimos mais ou menos invadir aqui. Vamos atacar aqui esses inimigos aqui. Cara, esses balestreiros não tão atirando. Aparentemente. Agora parece que eles vão atirar, mas... Não parecia que tava atirando, não. Vamos ver se vai agora. Acho que agora tá atirando normal. Vamos atacar aqui atrás. Agora tá atirando, mano. Tá caindo flecha na cabeça dos inimigos aqui no... Nesse... Nessa termófila. Vamos atacar agora com os caval... É porque também tá na neve, né? A neve é um problema no jogo também. Neve prejudica os cavalinhos. Eles não andam. Mata aqui. Ainda bem que eu tô lutando, mano. Se eu tivesse deixado automático... Eu ia perder feio isso aqui. É isso. Eles vão fugir aqui. E a gente vai tomar o centro da cidade. Nossa, que zoado, mano. As catapultas estavam tudo andando. Pronto. É nosso. Aumenta o dano geral. Evasão escolar. Evasão escolar. Acho que aqui tá bom. Não tem mais o que fazer, não. Vamos pegar nosso infanto... Ah, tá acabando. Eles vão fugir. Eles vão fugir da gente. Aê, vitória. Tem umas unidades que são extremamente fortes, né? E os caras demoram a fugir. Vamos só finalizar. É nosso. Vou ocupar. Agora sim, mano. Migração forçada... Ahn... Vai reduzir recrutamento... Não, eu não quero reduzir reposição, não. Vou ignorar o conselho do... Do... Do cara. Esse negócio de migração forçada não é muito bom, não. Eu vou... Eu vou acabar com o meu... Minha reposição de tropas aqui. Tá, beleza. Eu vou tomar agora essa outra fazenda dele aqui. Vai ficar sobrando um exército dele aleatório por aqui. Vai ficar sobrando esse exército aqui fraquinho. Esse exército não tem capacidade de tomar nada, meu. Eu vou acabar com cima e uê, galera. Eu não queria... Não queria acabar com cima e uê desse jeito, mas eu... Eu vou ter que fazer. Ahn... Talvez eu faça um cerco aqui. Ou eu embosque o exército do cara. Será que uma emboscada... Uma emboscada seria muito bom aqui? Vamos lá. Vamos ver, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Faz a emboscada aqui. Se ele vier pra cima... O cima ruim, ele tá ferrado. Se ele não vier... No mínimo, ele leva um turno pra tomar a cidade. Ele não vai conseguir tomar a cidade na hora que ele quiser, não. Tá, vamos ver aqui. Eu posso tomar essa fazenda aqui. Nossa, olha... Caramba! Os caras são muito fortes, mano. Cara, os caras são muito... Olha isso aqui, mano. Todas as guarnições dos caras... Essa é tipo nível altíssimo. O outro território dele aqui não tem. Eu já posso mover meio que esse meu exército aqui... De volta pra cá... Pra tomar a parte de trás aqui. Eu vou destruir o Sima Yui. Deixa eu ver se eu já sou... Eu já sou príncipe imperial, né? Pra virar príncipe... Ahn... É muito difícil chegar a esse nível sem obter a capital. Bom, eu vou obter a capital. Eu vou obter a capital imperial. Eu só preciso me livrar de pelo menos mais um ou dois príncipes. Sima Yng e Sima Yui. Que vão estar no meu caminho. Se eu me livrar do Sima Yng que tá aqui... E do Sima Yui que tá aqui... Eu avanço direto pra capital aqui... E tomo a capital imperial pra mim. É o que eu vou fazer. Eu vou ignorar tudo. Vou meter um exército ali... E vou ruxar a capital imperial. Vai ser minha. Ih, cara... Eu acho que eu não tenho mais escolha aqui, né? Deixa eu ver o que eu faço. Ahn... Eu não preciso ficar dando upgrade mais nos ativos aqui. Olha isso, mano. Isso aqui vai me dar, tipo, muita pesca. Grande porto pesqueiro. Isso aqui é bom pra caramba. Mas e economia, hein? Salão de chá. Acho que salão de chá é melhor. Salão de chá é mais eficiente, né? Porque eu tenho... Eu tenho o recurso chá. Ahn... Tá, vamos ver aqui. Eu não sei se eu espero mais um turno pra atacar. Ou eu ataco agora. Acho que eu vou recuperar a vida dos meus carinhas mais um turno aqui. E daqui a pouco eu ataco. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cavalo é bom pra você, Malu? É bom pra você. Vai ficar... Pera, tem um cavalo ali recuperando, que é esse aqui. Cadê? É... Puro sangue vermelho. É o mesmo cavalo que eu tenho. Eu vou colocar nesse maluco aqui o puro sangue vermelho. Puro sangue vermelho, ele só é bom pra vanguarda, né? Eu queria montar uma nova equipe de espiões. Ahn... Eu queria ter mais um espião. Deixa eu... Cadê? Eu vou desfazer a construção que eu fiz aqui. Acho que foi aqui. Em algum lugar eu fiz... Nossa, tem que consertar as coisas, velho. Tem lugar que tem coisa quebrada. Deixa eu ver aqui. Não. 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 Aqui tá danificado. Puts, 1400. Você tá de palhaçada comigo, né, jogo? Tá, peraí. Deixa eu ver. Tem lugar que tá quebrado até agora, que eu não consertei. Certo de sabotagem. Superintendências disputadas. Ah, tem lugar que vai tá disputado mesmo. Não adianta. Tinha um lugar que tava com tudo quebrado, mano. Acho que eu já... Eu vou ter que consertar o lugar aqui que tá quebrado. Não adianta. Aqui. Pronto. Se sobrou um dinheiro, eu recruto um espião. Vamos lá. Eu preciso de um espião que seja bom. Não de um espião fracassado. Shuyang. Seu líder o exilou causando humilhação e revolta. Eu vou recrutar... Eu vou recrutar esse espião aqui. Eu vou recrutar essa espiã nova aqui. E eu vou botar pra... Essa facção tem um vira-casaca em potencial. Não, não vou colocar, não. Não vou colocar contra ela, não. Vou colocar contra o Sima Ying, que tá aqui do lado. Pronto. Agora sim, nós temos uma espiã. Tomara que essa espiã seja de qualidade, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Cadê os itens dela, mano? Eu quero ver os itens dela. Pera aí. Aqui. Preparando-se pra espionar. Não tem como saber mesmo. Descrição. Ah, olha aqui. Mais ganhos de infiltração. Ela é uma espiã de verdade. Ela é boa. Ela é uma espiã de verdade. Tem títulos que eu posso dar pra espião? Acho que não, né? Contentamento. Tiro Ardente. Acho que espião não tem título, né? Generais que subjugam o mundo. Mestres dos elementos. É, não tem como. Bom, vamos deixar pra lá. Cara. Vamos passar o turno agora? Eu vou esperar mais um turno pra poder invadir... Essa fazenda aqui. Que eu vou esperar recuperar um pouquinho. Tá no inverno também. Eu não vou atacar no inverno, não. E tem essa emboscada aqui que eu quero que funcione. Vambora. Ah, desgraçado. Beleza. Ainda bem que eu tenho um espião aí. Não, não vai ter paz, não. Ok. Ela se infiltrou. Exigir a venda da... Ano magro. O ministro da economia não pode permitir sua negação de impostos. E tal regra deve ser aplicada por funcionários ministeriais nas superintendências. Uma aldeia afirma ser incapaz de pagar o imposto domiciliar devido a uma colheita pobre. Contudo, a lei é para todos. Como proceder? Ah, cara. Alistamento. Desculpa. Eu preciso de alinhamento de poder. Aí, eu tô com alinhamento de poder agora em 54. Ganhei um novo item. Bom, os caras começaram a declarar guerra contra a minha. A mulher se infiltrou lá direitinho. Relacionamento perdido. Ué. Agora eu sou amigo do cara, né? Beleza. Olha que legal. Espada celeste. Maluco. Eu vou equipar no meu general. Rapaz. Vamos ver mais espadas. O cara não atacou a gente, galera. Olha que desgraçado. Desgraçado. Eu pensei que ele fosse nos atacar, mas ele ficou ali parado, mano. Não, não. Eu posso colocar um cavalo melhor nele, mas eu não vou fazer isso, não. Deixa as formações aqui. Deixa eu dar upgrade na unidade aqui. Frequência de ataque corpo a corpo, plano perfurante. Gente, não sei se isso é muito bom pra esse exército aqui, mas eu vou pegar. Eu acho que eu posso fazer um cerco nos desgraçados, não posso? Senão ele vai se recuperar muito mais. Se ele vier aqui, ele ataca aqui, mano. Eu tô naquela dúvida. Acho que é melhor atacar aqui e tomar esse lugar aqui. Esse pesqueiro aqui. Vamos lá. Vitória pírrica. Vitória acirrada. Pô, o jogo tá de sacanagem também, né? Cara. O jogo é troll demais, galera. Vamos lá, vamos lutar. Aê, tá chovendo, mano. Você é louco? Eu não tenho tiro ardente, né? Such a pity. Uma pena. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar por um lado só. Vai ser um ataque rápido. Coordenado. Feroz. E cirúrgico. Você ataca junto aqui. Pronto. Ataca junto com eles aqui. O reinerário e a velha das... Ai, caralho. Eita, tosse nojenta do caralho. O reinerário e a velha das flechas. Vem pra cá. Sabe o que é isso, galera? Esse clima aí, mano. Esse clima nojento aí. Fica chovendo aí com essa torcida. Não dá pra sair atacando esses guerreiros lanceiros aqui, né? Com o cavalo. Vai morrer tudo. Puta merda. Eles têm... Olha. Caralho, mano. Que merda em jogo. O jogo é foda, cara. Olha o que ele faz com a gente. Vamos dividir em geral. Divide em geral. É a melhor coisa que a gente faz. Divide aqui também. Divide aqui. Ataca os arqueiros dele primeiro. Matando os arqueiros inimigos primeiro, eu tenho vantagem... Vantagem sobre... Os arqueiros. Esqueci o que eu falava. Eu tenho vantagem sobre... Artilharia, né? Porque o cara... Qual que é o maior problema aqui? Ele tem esses arqueiros atirando na gente. E a gente tá de longe olhando. Porra, fui derrubado do cavalo, velho. Jogo nojento. Eu vou tomar essa torre pra mim. Essa torre vai ser minha. Nossa, eu perdi aqui, mano. Ou eu tô ganhando? Ô, caralho. Vocês pararam de andar, velho. Vamos charjar que nem retardado aqui. Vamos acabar com essas milícias de G aqui. Ataca aqui. Nossa, perdeu todo mundo. Ataca aqui. Por isso que o jogo falou que era uma vitória... Uma vitória pínica, né? Ah, tá de sacanagem, mano. Tacaram fogo. Ah, tacaram fogo, mas queimou todos os dele também. Muito que idiota, cara. Recua para não morrer queimado aqui. Espero o fogo apagar ali pra poder invadir. Vamos voltar aqui. Vamos meter flechada ali dentro, mano. Caramba, para de queimar, velho. Tá o fogo queimando óleo aqui, cara. Deixa eu passar. Como é que eu entro aqui se tá queimando tudo? Maluco. Maluco. Vamos atacar pelas costas aqui. Olha isso, cara. Tá eternamente queimando aqui. Porra, tá chovendo ainda, cara. O jogo não é nem um pouco... Porra, jogo. O jogo é troll, cara. O negócio chovendo, óleo não para de queimar. Agora parou. Parecia algum bug visual isso aqui. Não parecia normal não isso aqui. Eu vou matar o capitão de infantaria. Eu vou matar o capitão de infantil. Aê, ganhamos. Eu nem sei se isso foi bom ou ruim, cara. Acho que foi terrível isso aqui. Ocupar. Caramba. Vou dizer que foi uma baita batalha. Só para não ficar pior. Que isso, mano. Alguém o pôr de nível aqui. Ah, o Simmalan o pôr de nível. O nosso general. Ele o pôr de nível ficando parado. Isso é estranho, não é? O cara o pôr de nível ficando parado. Quieto. Dano de projétil. Permite batalha noturna. Vou pegar isso aqui. Vou pegar perspicácia para ele. E batalha noturna vai ajudar. Essa mulher aqui que quer uma posição na corte. Maluco, eu já não te dei título. Eu não dei título para a Doljani, não. Eu vou dar um título para ela. Dragão da Terra. Pronto. Não quer mais posição na corte. Acabou. Minha espiã está fazendo alguma coisa de útil. Acho que eu acabei de colocar ela para fazer as coisas. Toda vez que eu batalho no jogo, me dá aquela sensação de que eu passei o turno. Porque a batalha tem um tempo, né? Ela demora um pouquinho. Deixa eu atacar aqui. Pronto. Vitória acirrada. Mano, eu estou cansado de lutar. Eu vou tomar isso aqui. É meu. O Sima Yue está todo fudido. Acho que o Sima Yue agora só tem um território. Que é esse aqui, ó. Aqui do canto. E ele tem um exército bem fraquinho. Eu agora tenho que pensar com quem eu irei destruí-lo. Se eu vou para cima com o meu exército principal. Ou se eu... Vou para cima com... Vou para cima com esse exército aqui. Que está desse lado aqui que é secundário. Não sei, cara. I don't know what to do. I don't know. Ué, tem mais um ponto para colocar aqui? Pronto. Aplica aqui. Possui malanta no lugar certo. Povoado possui muralhas. Ok. Esse cara aqui não consegue me invadir. Esse cara aqui consegue. Mas ele não chega aqui. Ele para na metade do caminho. Eu talvez tenha que fundar o novo exército. Deixa eu vir para cá. Esse exército do Simayue vai morrer. Qualquer lugar que ele atacar, ele vai tomar uma... Ele vai ter uma perda gigantesca. Ele não vai conseguir invadir lugar nenhum. Ele, coitado. É melhor só largar ele ali para a morte. Essa cidade aqui... Não tem uma guarnição boa. Não sei se eu levaria muitos turnos para chegar nela. Não sei se valeria a pena protegê-la. Talvez fundar um novo exército aqui. Vamos ver aqui. Fu Hu Ting. Essa mulher aqui é boa, né? Ela é uma espiã boa. Mas eu não queria um exército caro. Eu também não queria um exército merda, né? Dragões Pérola. Olha isso. Tem uns personagens que vêm de outras facções que são, tipo... Overpower demais. Que você não precisa e que o jogo empurra para você. Essa mulher é da minha... É da minha corte? Essa Fu Hu Ting? Ela é. Ela é uma nobre. Ela é uma espiã. Tá, eu vou recrutar você, minha filha. Como um exército aqui. Aí você destrói o cara ali para mim. Beleza, querida? Você destrói o cara para mim. Você não vai usar isso aqui, tá? Você vai usar essa infantaria aqui. Você vai usar espada... Nossa, ela é muito forte, cara. Tá, eu preciso que você use uma infantaria de sabre, que é boa. Beleza, GG. Infantaria de sabre, dois lanceiros normal... E dois espadachins pirocudo. Dá upgrade aqui. Não, aqui vai diminuir a ordem pública, né? Que gênio. Vamos ver outro lugar aqui. Dá upgrade nessa fazenda aqui. Bom, eu tomei esse lugar aqui. Esses machadeiros não são muito bons, mas são baratos. Então deixa aqui parado. Se esse Simahui atacar aqui, eu tô ferrado. Mas com esse exército aqui, mano... Tipo, ele tem pouquíssima infantaria para poder invadir esse território aqui. Eu tenho lanceiro... Eu consigo me defender. Numa boa. Deixa eu ver quem é que pode andar aqui. Ninguém pode andar. Na real, eu até posso andar. Eu acho que eu posso pra cá vir com ela e pra cá vir com o Sima Lan e destruir esse cara aqui. Acabar com esse maluco... Caralho! Caralho! Olha o exército dessa mulher aqui, cara. Aí é foda, né? Aí não, né? Aí é foda, cara. Caralho! Tá bom, eu vou ter que invadir com o Sima Lan. Eu vou ter que literalmente invadir tudo isso aqui com ele. Meu irmão! Você tá de sacanagem comigo, né? Os exércitos que tem aqui, cara. Vamos ver as pesquisas. Opa! Custo de remobilização. Reposição. Emboscada. Governo hereditário. Posições de espiões disponíveis. Cara, isso é bom. Negócio de espionagem. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou pegar reposição, cara. Reposição é muito importante. Mas deixa eu ver uma parada aqui. Eu posso fazer paz com o Sima Yue? Pra não ter mais problema com ele? Acho que não vale a pena. Vale a pena destruir os príncipes. Deixa eu fazer paz com esse desgraçado desse Sima... Desse Sima Ying. O que que ele quer, mano? O que que você quer, Sima Ying? Você não me odeia tanto. Porra, mas você não me odeia tanto, mas você tá incomodando, cara. Eu não devia ter deixado você viver. Ele quer... Ele quer esse pedaço aqui de terra que eu peguei. Ele quer que eu pague ele. Não, não. Vai ter guerra. Foi mal. Vai ter guerra, maluco. Não vai ter paz com você, não. Eu posso vassalar alguém? Criar vassalo. Shanyu. Sima Yan. Que tá bem aqui do lado. Será que ele aceita? Será? Ou a Ju? Aquela lá em cima. Vamos ver. Negociar. Ela quer um territóriozinho pra ela. Putz, ela quer uma cidadezinha? O que que essa cidade tem que eu não me lembro? Deixa eu ver se eu consigo vassalar ela, mano. Dar um item pra ela, uma arma, sei lá. Toma essa armadura. Toma essa armadura. Cavalo, não. Toma essa daqui. Toma essa daqui. Não dá, cara. Tá de sacanagem? Fazer pagamento regular. Não, não vou tentar vassalar ela agora, não. Cancela. Eu vou criar vassalos. Eu vou criar. Mas não agora. Eu preciso de vassalos pra poder sobreviver mais tempo nesse jogo aqui. E se eu mandasse o Sima Yan destruir os outros? Tipo, destruir o Sima Yue. Será que eu conseguiria? Botar um contra o outro? Deixa eu ver aqui. O exército do Sima Yan é muito mais poderoso do que o do Sima Yue. Deixa eu ver aqui. E ele é meu parceiro comercial. Talvez eu consiga. Incitar guerra indireta. Sima Yue. Vamos lá. Propor. GG. Vamos vir aqui. Tratado rápido. Paz. Sima Yue. Negociar. Irmão, eu vou arrancar um dinheiro seu. Eu vou arrancar. Vou solicitar um pagamento... Federoso de você, seu merda. Eu vou acabar com você. Caralho, quanto dinheiro dá pra tirar dele, mano? 4 mil... 4 mil. Nossa, dá pra tirar muito, 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 muito dinheiro. Máximo. 4.466. É o máximo? É meu. Tchau. Ou dá pra pegar mais coisas? Você tem item aqui que eu quero? Deixa eu ver aqui. Me dá essa armadura aí. Cavalo? Não tem mais. Não tem mais nada que eu queira. Me dá essa G da Guarda Imperial. Putz, os itens são muito caros. Deixa eu ver. Não dá, mano. Então me dá esse dinheiro, cuzão. Tchau. Fiz paz com você e você agora vai ser destruído. Pelo Cimayã do seu lado aí. Otário. 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 E agora eu não preciso mais tretar aqui deste lado do mapa, né? Posso manter minha guerra aqui. E criar um exército mais ou menos aqui, né? Aqui nesse lugar aqui. Eu vou até fazer isso. Deixa eu ver aqui. Pra proteger esse território aqui, eu vou convocar um exército aqui de defesa. Pronto. Fica aqui. Eu vou precisar de milícias de espada, né? Que é a única coisa que presta pra defesa. Pronto. Tudo barato, mano. Invadiu. Vai lidar com a ira dos milicianos. Isso ficou estranho, né? Vamos passar. Vamos passar de turno. E preiar. Rezar pra não ser destruído. O Julique é paz comigo. Ele tá muito longe. Eu vou aceitar, vai. Ok. Alvo de escândalo. Que merda, hein? De novo, mano. Os caras fazendo algo... Os caras usando espionagem pra acabar com a moral do meu exército. Aí a minha espiã tá se infiltrando, maluco. Lembrando, galera. Ter espiões infiltrados no exército inimigo, no facção inimiga... Isso faz com que você consiga ganhar mais pontos de subterfúgio, né? Acho que eu vou até fazer isso. Vou recrutar mais um espião nesse turno aqui. Essa mulher aqui. Deixa eu ver aqui. Cima... Cima, Inge. Vai lá. Pronto. Eu tenho duas espiãs agora. Tomara que esta espiã não seja horrível, né? Enquanto isso, a gente aumenta o nosso subterfúgio. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Esse cara aqui tá descendo. Essa mulher é o pôr de nível. Do nada. Eu não tenho uma espada boa pra ela aqui, né? Eu não vou nem equipar essas espadas aqui. Vou equipar esse cavalinho nela. E parece que é o tipo de cavalinho que ela usa. Vamos pegar a tenacidade do aço. Tenacidade do aço vai fazer ela tancar e lutar. É a única utilidade desse talento aqui. E o Cima e o E vai ser destruído, galera. Provavelmente por essa mulher aqui. E eu vou ter um aliado mais poderoso desse lado do mapa. O inimigo fez uma emboscada aqui. Eu vi. Eu não vou me mexer com esse exército aqui. Eu vou ficar parado. Aqui eu tô crescendo. É. O que resta é me mexer com esse exército grande aqui. Acho que isso aqui é um engodo. Pra eu vir aqui atacar esse cara e esse cara me atacar. Tipo isso, tá ligado? Vamos vir aqui. Vamos nos preocupar com o Cima Ying. Desse lado aqui, enchendo o nosso saco. Tomara que ninguém nos ataque pelas posses, mano. Ah, mano. Que chato que é ser atacado pelas posses, cara. É uma parada chata. Vamos vir pra cá. Talvez eu troque umas unidades desse exército aqui, hein? Troque os nossos lanceiros merda por lanceiro... Bom, deixa uns lanceirinhos merdinhos aqui. Acho que eu vou fazer isso. Vamos trocar aqui. O resto eu acho que eu vou trocar por... Ah, tem como trocar por infantarias de sabre. Que são mais poderosas. Vou colocar uma infantaria de sabre. E vou ficar descansando aqui. Acho que eu vou passar o turno de novo, galera. Se eu me mover muito, eu me ferro aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Se esse cara vier pra cima, ele tá ferrado aqui. Vamos lá. Shen Yu! O Shen Yu vai virar vassalo meu? Olha isso! Olha isso, cara! Eu vou vassalar ele? A gente recebe um pagamento. Eles querem autonomia? Tá bom. Mediar a paz. Mediar a paz. Ok. É nosso. Temos um vassalo. Nosso vassalo vai nos pagar dinheirinhos. Nossos espiões estão infiltrados. Uma emboscada inimiga falhou aqui. A saideira, galera. O inimigo não atacou. Ele é inteligentinho demais pra nós. Vamos atacar aqui. Derrota acirrada? E se for... Batalha noturna? Olha! Deixa eu ver o mapa. Vamos lá, galera. Saideira. Ou... Peraí. Mata de fome. Será que consigo? Vamos lá. Vitória incontestável. GG. É nosso. Meu Deus! Quanto dinheiro! Ó, um arco. Ahn... Cara... Esse cara seria muito bom. Muito bem-vindo na minha corte. Seja bem-vindo. Você... Você... Eu acho que eu vou liberar, na moral. Porque eu tenho um cara que é amigo dele. Não faz sentido matar o amigo do cara que eu acabei de... Eu vou tentar ser mais benevolente aqui. Mais pro endgame da nossa campanha. Eu posso acabar chacinando famílias, né? Chacinar famílias não é nem um pouco legal. Ahn... Paixão. É uma passiva maneira. Vamos pegar a intensidade. Porque o meu charge é mais poderoso. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Thank you for watching my videos, galera. E... Vamos vir pra cá agora e encerrar. Até o próximo vídeo de Total War 3 Kingdoms. Falou!